Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora a distância da muita saudade Se tu me ama, vou dar de se dar Prova que me ama Arrumba mal e vem se torar Luciano Cidês, humoral de Terezina, piori Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Império do Sol Pancadão Império do Sol Sucesso em qualquer lugar Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora a distância da muita saudade Se tu me ama, vou dar de se dar Prova que me ama Arrumba mal e vem Arrumba mal e vem se torar Império do Sol Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem 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 Império do Som Acesse o canal da Império do Som no Youtube Em sua música ponto com E curta o melhor do reggae